Vem com cheiro de saudade, vem! Tava com saudade do canal do Alê? É, porque vocês são um pouco interesseiros também, né? Porque agora que eu tô com o Bet Mais, tô recheado, tô fazendo vocês mais ricos, não de feição, né, diretor? Que rico de feição aí. Vê, diretor! Rico de feição tá difícil pros nossos inscritos aí. E bota alguns inscritos aí a cara deles pra gente ver. Não pode botar a cara porque assusta a audiência qualificada do canal do Alê. Tava com saudade? Eu também. E vou matar a minha saudade com mais um entrevistado da hora. Hoje é bom, diretor? O diretor falou que é mais um... O cara nem veio mais, você tá louco. O diretor não sabe nada e o convidado é maravilhoso. Como é maravilhoso, por exemplo, Bet Mais, o meu parceiro, põe o site aí pro pessoal já se inscrever e já fazer a sua fezinha e ficar mais feliz nesse final de semana. Agora, você sabe que eu sempre dou uma cutucada. Gostou da cutucada, diretor? E é só no Bet Mais, né? Cutucada mesmo hoje em dia é só no Bet Mais que tá difícil. Aceitei o Free Bet. O que é o Free Bet, diretor? Aposta grátis. Você não sabe um caralho de inglês. Aceitei o Free Bet, mas não entrou na minha conta. Por quê? Olha aqui, ó. Nós vamos... Estamos no começo dessa relação, eu e Bet Mais, e já vamos sair na mão daqui a pouco. Porque é muita coisa que... Ô! Cadê a aposta grátis do meu time aí? Ó, responde pra mim. A questão da Free Bet era diferente. Não podemos confundir Free Bet com o bônus normal, que seria o bônus cash. O bônus cash, que é o bônus normal, ele entra no saldo total da sua conta. A Free Bet, como o próprio nome já diz, ela é uma aposta grátis. Então, ela não vai entrar no valor total da sua conta. Para você usá-la, você tem que ativar o botão aposta grátis no seu cupom de apostas. E você ganhará o lucro dela. Você não vai ganhar o valor total, mas sim o lucro. Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele nunca está só O que seria do mundo sem ele? Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele nunca está só O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar clareou 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 Dando um brilho especial para o videoclipe É isso que fala, né? É, irmãozinho, Anderson Leonardo Também tá na rádio Aí, coisa linda Aí é o samba de verdade que a gente fala Ó, Xande, eu vou te falar do coração Que eu sempre fui muito fã da sua arte Da sua obra, da sua genialidade Mas em dois momentos Essa idolatria, ela aumentou muito Primeiro, quando eu te conheci E olhei bem no fundo dos seus olhos E senti toda a verdade que você passa na tua música Eu senti em você E me emocionei E fiquei arrepiado E por que não dizer, né, diretor? Fiquei até de cu duro pra coisar E fazendo aquele gelo E conversando E conhecendo mais de você E Deus é maior Maior é Deus Ó, eu fico até arrepiado Essa música deve ter ajudado muita gente Mas muita gente Eu, ela salvou Ela foi a minha oração É Diariamente Porque eu tô passando por um momento Mais delicado, assim, na minha vida Mas Deus sabe de tudo, né? É tudo na hora dele E isso aí Caralho Você é um filho da mãe Caramba Me fudi já É Não é Não é Mas obrigado Nós estamos passando um momento muito complicado É Coisas que a gente nunca viveu Ou coisas que a gente sabe que pode passar um dia Sabe como é que essa frase chegou na minha vida? Hum Eu nunca tinha visto o Serginho Miriti Na minha frente E aí O Serginho é muito tímido Igual eu também sou E não sei se você passa por isso Às vezes Você receber um elogio Deixa a gente meio constrangido É Sei lá Eu sou melhor de ser zoado do que ter elogiado Eu também sou melhor do que criticado Quando alguém me dá um E aí eu fui falar pra ele Ele falou assim Maior é Deus Nunca mais eu esqueci disso Toda vez que eu tô passando alguma dificuldade Assim que eu tô com um sentimento meio Aí eu falo Maior é Deus E aí eu Aí eu consigo dar uma relaxada E eu lembro que eu quis gravar essa música Eu ainda tava na Revelação Muito engraçado No 360 Mas o repertório tava muito carregado de coisa boa E essa música acabou não encontrando espaço Naquele trabalho E eu deixei ela guardada Então no próximo a gente grava ela Ela e o Perseverança Só isso É o Alex e o Djalminha que não foram pra Copa Alex e o Djalminha Você deixou o Alex e o Djalminha guardado Puta vida Mas você deve ouvir muito isso De tipo Quanto a tua arte pra mim Essa é a que me segurou Mas quanto a tua arte ajudou as pessoas A superar alguns momentos de crise Ó quem chegou Aí sim Tá se consagrando nós Agora sim Estilos Estilo Restaurante Isso aí dá uma força pra nós Agora começou a resenha Enfim Quanto essa música Quanto você recebeu de agradecimento Por ter essa canção Essa canção ter ajudado Em vários momentos Muitas pessoas Essa canção me ajudou na verdade Ah primeiro você Ela me ajudou Tanto ela como Perseverança Porque foi o momento de transição E ali eu Estava escutando tanta baboseira Lendo tanta baboseira Escutando tanta baboseira Que eu acabei absorvendo aquilo Que eu achei As pessoas diziam Que eu não ia dar certo Que eu só funcionava junto Com o grupo Sozinho Eu não ia andar Que isso Porque eu sou desengonçado Que eu sou não sei o que Porque eu não sou bonito E bababá Que eu não sei falar E aí eu sou um cara Que eu entro muito na pilha Ah não pode É eu entro na pilha Se eu botar uma roupa E falar que a minha roupa é feia Eu vou em casa Troco de roupa Você tá muito bem vestido Isso que eu te falo Tá muito elegante Acho que foi até o Tiririca Que viste E aí eu achei que realmente Era aquilo Você cai na pilha Naquele momento Eu caí na pilha Aí eu achei que Pô será que é isso mesmo Aí eu comecei Eu sou um cara muito Tudo eu gosto Eu tenho que fazer analogia de tudo Falei pô Então se eu tô 20 anos no grupo É porque Deus me Deus me deu a oportunidade de um grupo Será que eu tô errado Será que não sei o que Será que pá Começou a se questionar Aí eu escutei Aí eu lembrei das músicas Que eu tinha guardado Perseverança e Clareão Puta que Falei Essas músicas tem que estar no repertório Que ia ser um EP Depois ia ser um EP com 4 músicas Depois ia virar com 6 Acabou virando um disco cheio Falei Mas essas músicas tem que estar E aí tem Você pode ver que na primeira faixa É o Clareão É o Perseverança E na segunda já é o Clareão E essa música me deu uma coragem tão grande Uma força Porque na realidade A gente não tem que perguntar opinião de nada A gente Quando a gente nasce A gente não pergunta se pode chegar É A gente simplesmente nasce E não nasce falando Nasce chorando Pelado Sem roupa Sem falar Então a gente vai aprendendo E essa música Ela tem uma importância muito grande Na minha vida por isso Só que aí eu fico vendo Que as pessoas me param na rua Para falar Muito obrigado por você ter cantado essa música É isso aí Você me tirou de uma depressão Eu consegui passar na faculdade Isso e aquilo Aí eu paro assim Eu falo assim O senhor Muito obrigado por Me dar essa oportunidade De transmitir essa mensagem Que veio através dele Tudo é ele Tudo vem de Deus É Então você está Vendo o testemunho De mais uma pessoa Que você ajudou muito E eu sou muito grato Eu para falar bem da verdade Xande Como um fã Absoluto E um homem Absurdamente Despreparado Para a comunicação Eu não tenho nenhuma pergunta Eu só queria estar do teu lado E aí Só queria estar do teu lado E sentir essa energia E eu espero que os caras Que estão O pessoal A galera que está vendo Também sinta essa energia Essa verdade Agora Tem um amigo nosso Que depois ele Ele me obrigou A pedir para você Fazer um trechinho De perseverança Que ele pergunta o seguinte Para você Por que que você Não é vascaíno Foi essa a pergunta Que ele me fez Aliás um beijo Para o Alex Cabeça Que É teu fã Também assim como eu Bom Primeiro eu quero deixar aqui Um respeito Que eu tenho Pela torcida do Vasco Por dois motivos Um cara que me ensinou A ter o caráter Que eu tenho Que eu acho Que eu tenho o caráter Para dar e vender Foi o meu avô Custódio de Assis Ok Que era pai do meu pai Custódio de Assis Filho Que eram os vascaínos Natos Tá Só que o meu avô Ele foi um pouco Mais tranquilo comigo Não Você vai Vai torcer Eu faço isso Com meu filho Escolhe o time Que você quiser Não tem nada Se você quiser Se você quiser ser Barcelona Flamenguista Vascaíno Você pode ser o que você quiser Só sai de casa Se for outro time Que não for o meu Você sai de casa Vai morar sozinho O meu pai queria Aquela coisa de pai O pai quer que o filho Goste das coisas que ele gosta É Né Mas ele me proibiu De tomar cerveja Então eu comecei a beber Muito tarde Por conta disso Então ele me vestia de Vasco E lá Lá no morro tinha O meu avô tinha Meu pai Parecido João Honório Que era vascaíno Todo Vasco A família do João Honório É Que é Porque É porque no morro Hoje chamam de vielas Na minha época era caminho Tá Cadê o fulano Fulano tá no caminho aí Não sei aonde E aí o João Honório Morava ali na subida Chegando no Esperança Quando Quando o Vasco Ganhava Meu irmão Pra tu passar ali Era uma agonia Porque uma parte Era flamenguista E outra parte Era vascaíno Aí meu pai Me levou pra ver Três jogos E o Vasco Perdeu três vezes Pro Flamengo Não Duas Quer dizer Que a outra Ele foi torcer Pro Atlético Mineiro Né Aquele gol Que o Reinaldo Fez Fez O gol machucado Quanto o Flamengo Quanto o Flamengo E eu tava no Maracanã Eu vi aquilo Eita Não é essa coisa De entrar na internet Pra ver não Eu tava lá E vi A torcida chamando ele De bichado Pô Aí o cara machucado Vai lá e empata E aquela Aquela famosa Comemoração dele Com o braço só Eu lembro que eu fui Em Belo Horizonte Eu cheguei em Belo Horizonte Cara eu tenho que conhecer Esse cara Aí me levaram pra conhecer ele Gilmar do Cavaco Até me levou Até mandar um abraço Pro Gilmar Se ele estiver vendo E aí O Flamengo Se torna Campeão brasileiro Pela primeira vez Que foi um E eu lembro Que não dava pra ver o gol Da onde eu tava Porque era geral O campo ficava muito Praticamente no que Então eu tinha que subir Naquele ferro Caraca Que tinha cadeira Aquelas cadeiras azuis Aqui tinha um ferro Eu ficava ali E nem assim O gramado ficava um pouco Meio Tudo lotado A jogada aqui Mais ou menos do meio pra cá Você via ela legal Mas lá Quando lançava lá Só via a cabecinha Do jogador E eu lembro De uma bola Que foi lançada E eu só fui saber Que foi o Nunes Na televisão Puta Eu não sabia Que foi o Nunes Que fez aquele gol Eu só via a rede balançar E aquilo Parecia que o mundo ia acabar E eu fico olhando Pra cara dele Pra pensar Mas eu já tava com 10 Porque no gol do Rondinero Eu tava com 8 Eu não entendia nada Por que que meu pai Tá parado Então eu vou ficar parado também Só que eu tô assim Vendo aquele vermelho e preto Meu irmão É uma coisa E graças a Deus Eu tô vivo Pra contar essa história E graças a Deus Eu vi o primeiro título Brasileiro E vi o último Então eu tô aí Mas então a Então por isso que eu sou Eu não sou vascaíno Porque o meu pai Se o Vasco tivesse ganho Talvez eu seria É isso que eu ia falar Então a criança Ela vai naquilo Que ela Vai na onda ali A criança é muito É muito É muito sincero Nessa coisa Quando fala de sentimento E aí E aproveitando Quando a gente tá falando de futebol Eu sou muito seu fã Porque eu sempre assisti Não Começa a mentira Você já me irritou muito E já É Você já me irritou muito E já me deixou orgulhoso Também porque você é um cara Que fala mesmo E não adianta É Isso aí é verdade Mas é Xande E a torcida dos rivais Você já teve problema Porque você é rubro negro Ou eles não misturam as coisas Ah já tive alguns problemas Na vez eu tava num bar Quietinho E acho que o Vasco tinha ganho A Copa do Brasil A galera Tava na Tijuca Ali perto do Buxicho Grande Buxicho Onde eu nasci Onde eu nasci Buxicho que tem aquele Nós somos vilários Tem aquele O segundo andar do Buxicho Que aquele ali Mas eu tava num bar do lado E aí o pessoal Eu tava chegando Pra comemorar E as pessoas viram Que eu estava ali E começou aquela coisa De querer provocar De querer Arrumar confusão E os caras já estavam melados E o mais frouxo Sempre O mais frouxo É o Mexida Valente Só que Ele tá pensando Que eu tô na Tijuca Que eu não sou dali Ele tá falando lá Não tá mexendo comigo Eu continuei quieto ali Tomando meu negócio ali Cada um no seu quadrado Tinha uma criatura comigo Tô ali Tô tomando meu negócio Só que aí chegou Um momento Que ele Se aproximou Quando ele se aproximou Eu falei Deixa eu falar uma parada Pra você Hoje É o momento de vocês Curtir a parada de vocês Curtir o bagulho de vocês Eu tô aqui quieto Não tô mexendo com ninguém É Meu time não tá na competição E eu não faço parte Desse negócio De violência de vocês Mas se vocês quiserem Violência Eu tô no quintal Da minha casa Eu dou um telefonema Aqui Aí eu acabo Com a brincadeira Só que tinha gente Tinha gente do Morro Salgueiro Tinha gente do Turano Tinha gente O que que tá havendo ainda? Não tá acontecendo nada Eu resolvo aqui E resolvi Ficou tudo certo Acabou ali É E aí se eu tivesse Com três, quatro Do meu lado A gente tinha virado confusão Entendi Ó É só pro Nosso querido Cabeça grávida O nosso O nosso querido Alex Não ficar bravo comigo E não E que é um cara do samba Também O cabeça Que é o Cabeça Era muito Mas muito 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 Próximo Do irmão De todo mundo aqui Que é o Reinaldo E ele pediu Um trechinho De perseverança E eu Cabeça é bravo Você sabia que cabeça é bravo Só em mim Ele já deu Eu sempre falo pra ele Ele me chama de mestre Mestre é você Só Deus Sabe quanto eu sofri Pra chegar onde estou Eu me lembro Que comi o pão Que o inimigo amassou Vaguei por aí Sem destino Nessa longa estrada Bati muitas vezes E as portas Estavam Fechadas Era de noite Eu entrava Pela madrugada Correndo atrás Meu sonho Jamais me entregava Subi o morro Muitas vezes Me perdi Pelas vielas Meu cavaco Meu cérebro Eram as armas Que eu tinha nas mãos Fui a luta Venci Hoje o samba É o meu Ganha pão Graças a Deus O meu sacrifício Valeu pra vencer Eu preciso lutar Quem fala só de derrota A vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar o amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso Só peço pra me entender Entender que a vida Não é mais como era antes São compromissos É quase a tua distante Mas o meu povo Jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama Não subiu minha cabeça Quem pensa assim Melhor que me esqueça O olho grande Vai ser ruim de me pegar Me pegar Meu santo é forte Dele eu tenho fé Eu nunca vou remar Contra a maré Quem planta o bem O bem sempre colherá Oba Quem planta o bem O bem sempre colherá O bem sempre colherá O bem sempre colherá O bem sempre colherá Perseverantemente vivendo Ah Quem planta o bem Puta que pariu Isso aí é melhor que fuder Sinceramente Desculpa Sabe de quem samba? Sabe de quem samba? Sabe de quem samba? Depende de quem vocês estão comendo Pera aí Quem samba é de Zé Roberto Zé Roberto também fez assim ó É, é, é Tem que lutar Eita mãe Não se abater Só se entregar A quem te merecer Zé Roberto aí Essa ele fez com a de São Bispo E ele também fez essa aqui ó É, é Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor Que essa mensagem sirva de exemplo Pra você não vegetar No tempo Ó o Migneto gravou essa gente Olha eu vou te falar que Vacilão Ele também fez vacilão É É Aquilo que era mulher Puta Pra não se acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Zé Roberto tem muita coisa É o nosso maestro Zezinho aqui Que tá dando as coordenadas Ah esse aí sabe tudo Tarcísio, você salva nós aqui Eu vou te falar uma coisa hein Desde o Da minha primeira lua de mel Do meu primeiro casamento Que eu não tinha uma ereção Agora eu Ó Eu Sabe o que eu queria de você Já que a gente tem essa mistura Que você Tava falando agora há pouco Do futebol com samba né Então vai ter uma tarefa difícil E constrangedora E deselegante pra você Você montar A tua linha de frente A tua escalação Do samba É No teu time dos sonhos Você vai montar Os caras do samba No teu No teu Você tem uma escalação aí? Os quatro da frente? Pode ser Eu vou te dar uma moral Tá bom? Vou botar do meio campo pra frente Pra te ajudar Meia direita Vou botar o Monaco Puta Que pariu Já chegou com o zap em sete copas hein Monaco Meia direita Meia esquerda Eu vou botar o Arlindo Que ele tá aí ainda Pra Deus Nada é impossível É Ponto a direita eu boto O Anderson Leonardo é o centroavante É É o homem do gol Jogando Jogando de costa Jogando o Anderson jogando mais de costa Ou jogando como referência? Não, não, não Antes jogando referência pra frente Solto, solto, solto Não, o centroavante tem que olhar pra frente Tá bom Vou botar o Vou botar o Thiaguinho na ponta direita Belo na ponta esquerda E o voo de volante Aí Esse é time grande hein Aí na zaga Ah, você vai completar Vou botar o Zeca O Zeca na zaga? É, Zeca na zaga Esperi, esperi Porque o Zeca é o que tá representando hoje Tá Vai orientando ali de trás Zeca sombrinha na zaga Puta que pariu Lateral esquerdo Jorge Aragão lateral esquerdo Lateral direito O Anderson Boto do Nobre lateral direito E o goleiro Pericão no gol Puta aí Não vai é de não Fechou 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 Tá aí, o time tá aí Tá aí, tá ótimo time Maravilhoso E a gente tá falando de samba aí Cara É Eu respeito todos Eu respeito tudo de todo mundo Porque hoje em dia É tudo um radicalismo Que Em todos os níveis, né De política De religião De tudo Eu respeito todos os gostos Pra música também Eu também Mas Eu gosto de um samba Que é esse samba aqui Que a gente tá falando Uhum E tem vários estilos Tem a MPB Tem É E as vezes existe Até por parte do Da opinião pública Até uma rivalidade Sei lá De muito questionamento E tal E eles que fazem isso, tá? Exatamente E como que você vê tudo isso Essa situação? Como eu nasci? Eu nasci em 1969 Já no final, né? Eu sou de 73 Mas você tá bem melhor que eu Você Minha irmã nasceu No mesmo ano que você nasceu Uma Uma geração muito potente Eu nasci no hospital Fernando Magalhães No dia 25 de dezembro de 69 Salgueiro foi campeão naquele ano Paulinho da Viola ganhou o festival O homem foi à lua E os Beatles faziam o seu último show Que aí? Que aí? Que aí? Eu nasci Isso é só por cima Só um Que eu gosto muito Eu tô fazendo uma música chamada 1969 Que Que Se não bastasse tudo isso que você citou 69 É a maior prova de reciprocidade que existe no mundo Que na minha opinião Que você tá Exatamente Entendeu? Que é dano que você recebe É É isso aí É o malandragem Então, Gabino Mas no sentido figurado da coisa Claramente E aí o que acontece? Então eu acompanhei da Jovem Guarda até hoje Tudo Do Roberto Carlos, Gerri Adriani Filé, o filé Rony Von Aí Erasmo Carlos Rildo Chimaia Aquele povo Então Eu já cresci ouvindo de tudo AGP Clara Nunes Alcione Aparecida Clementina de Jesus Eu fui ouvindo todo mundo ali Daqui a pouco Alano de Machado Jovelina Legião Nossa Roupa Nova Barão Vermelho Todo mundo chegando Doutor Silvano e companhia Aquela galera toda Engenheiro do Havaí E todo mundo Ninguém escuta só um artista Ninguém guarda só um artista na prateleira Verdade A gente quando vai botar nosso negocinho pra beber Acaba o Zeca Tu bota até o AGP Acaba que tu bota o Sione Aí vem um e pede um sertanejo O outro vai e pede um forró O mais importante É que a música brasileira Ela tá sendo muito mais consumida hoje Nos anos 80 ela era Mas a música importada Ela mandava na parada A americana ali tá louco Tanto que pô a gente Tanto que tem as nossas influências Eu sempre gostei Eu nem sabia Segundo me disseram Que o Kiss se espelhou no Secos e Molhados Eu também não sabia Entendeu? Chegou aos meus ouvidos Não sei se é verdade Mas tem uma lógica Tem a ver Que o Secos e Molhados Era o antigo grupo do Neymato Grosso Sim, sim E a gente ficava Eu escutava a Kiss Tava a CDC Ter polícia E fui ouvindo tudo Então, antigamente era comum isso Hoje você chega numa festa Não, só pode tocar isso Não, só pode tocar aquilo Tá bom E se você botar um negócio Que o cara não gosta O cara fica puto E já aconteceu de eu chegar numa festa Tá tocando de tudo Eu tô ouvindo e curtindo De uma boa Tá tudo certo Agora só não me faça aquela pergunta famosa O que que você gosta de ouvir? Música Gosto de ouvir música Agora tem um Não, só pra finalizar Ah, desculpa Uma vez eu tava num Tinha um É que você foi dar um beijo aí Eu já pensei Tinha uma rave lá em Buses Não, rave também Sem tomar Rave sem tomar aquele Não, em Buses Uma rapaziada minha Me levaram pra lá E eu fui, pô Não Ele chegou lá Você aqui E eu falei Por que eu não aqui? Não pode? É proibido Porque eu toco cavaquinho É que na rave É que na rave se você O que acontece? Você fica lá 14 horas de música E não tem uma letra Aí é difícil que fica o Tu, tu, tu E não tem uma letra Que ninguém fala um Um refrão Mas aí tem um momento Da letra E tem um momento É por isso que eu falo Agora você chegou onde eu queria Tem compositor fazendo música Só pra quem tá na rua Ah Tem gente que quer ouvir uma música em casa Eu não vou colocar um eletrônico em casa Pra trocar uma ideia Comer um petiscozinho Não tem como Ou então pra Pra ler um livro Eu não vou botar um eletrônico Vou botar uma coisa mais Cada um no seu momento ali Então Ainda tem essa parte Naquela época tinha opção Você tinha várias opções Hoje ainda tem Só que hoje o que vale É fazer sucesso Não é realizar o teu sonho De se tornar uma pessoa Conhecida dentro daquilo que você Aquilo que você sonhou É fazer sucesso Então Vamos falar da bebida pra caramba Só que eu consegui Minha avó Como é que ela escuta? Então tem que ter alguma coisa No meu disco Pra aquela pessoa Que não vai pra rua Aquela pessoa Que só fica ali dentro de casa Fazendo tricô Sabe por que? Todo mundo tá aí É E hoje tem perfil Tem a rádio Jovem 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 Não existe velho Não existe ninguém Só existe o jovem Mas vamos lá Tá tudo certo A gente vai se adaptando É Pra ir na rave Você tem que chamar aquele É Jogador atacante O Dybala né Que tem que Calma Calma Tem que chamar o Dybala Que O Dybala O Dybala O Dybala Agora A gente tá Você tava falando da Do julgamento aí né É Você Você é um cara que se posiciona Para as coisas mais São assuntos mais delicados Assim que divide opinião Você Você Vai pra cima Ou você prefere ficar mais na tua Cada Esperando um pouco mais Eu por exemplo sou um cara que Do jeito que tá o Hoje a A galera Que se você fala que gosta de verde O pessoal das outras coisas vai te arrebentar Eu tenho a minha opinião e guardo pros meus amigos Eu não vou publicamente me manifestar Você é um cara que se manifesta ou o que que você prefere? Não me manifesta Não fala Principalmente se for falar de política Não gosto de política porque De onde eu vim O que começa não é terminado Eu vim do morro E eu continuo indo lá E aí o candidato quando ele quer voto Ele vai lá Rir Pega a criança no colo Suja a camisa Finge que tá tudo bem Depois que ele ganha Ele não quer nem saber que lá existe Então isso Não me permite Me posicionar Eu não me posiciono Nem nas extremas Nem na meiuca Nem nas pontas Eu fico na minha E não participo de assunto nenhum relacionado a isso Então eu não tenho lado Eu tenho Eu defendo um só Até falei na minha música Meu partido é o samba Eu sou povo É Eu canto Tem que provar que merece Eu falo isso Falar em samba assim Com relação também a tua opinião Que é muito importante pra todo mundo que Que é apaixonado pelo samba Que é amante do samba Tem uma galera Que ele vai pra um outro estilo bem diferente Do seu assim E do É dessa galera que eu Que eu consumo mais Que eu sou muito mais fã Mas Enfim tipo Vamos supor É Atitude 67 Menos é mais Mais pra trás tinha Inimigos do HP Essa Essa turma aí Como é que você vê O trabalho dessa rapaziada? É só você ir lá nos anos 70 Tudo eu vou nos anos 70 Nos anos 70 você tinha aqui ó Ela não gosta de mim 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 porque Ela não gosta de mim Você vem Bate outra vez Esperança do meu coração Entendeu? Pois já vai terminando o verão Aí depois você vem Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Então o Tom Jobim cantava samba no piano Aí vem o Benito É Ensaiei meu samba O ano inteiro Tudo que acontece hoje Aconteceu lá atrás Porque o Benito foi um cara Que não foi muito bem aceito Por alguns artistas do samba Naquela época Então Eu Só que eu Ainda tem essa ó A beleza é você menina Nossa Menina O teu jeito de olhar Tá vendo? Várias modalidades do samba E era tudo samba Mas você acha que essa galera Também é samba? É samba Porque o que? Só que eles estão fazendo da maneira deles Eles não estão obrigando a gente a gostar deles Eles fazem o lance deles ali Eles gostam de samba E eles têm a maneira que eles A cultura que eles aprenderam daquela forma ali Eles acham que a forma que eles estão fazendo ali Mas de qualquer forma Tem pandeiro, tem cavaco, tem tamborim É samba E tem público, né? A única coisa que eu não acho legal Dentro do que você tá falando É quando você vai num pagode Você vai num pagode Igual aconteceu comigo Eu fui num pagode Aí levei um Mais novo comigo E ficava perguntando ainda Esse aí é de quem? Esse aí é de fulano Eu anotava E esse? Anotava Porque aquele... É o que eu falei As pessoas não tão preocupadas O Revelação se preocupava O Molejo se preocupava O Exalta quando tocava na noite Em agradar todo mundo que tá naquele ambiente ali Entendi Você canta uma música que o teu filho gosta Que você gosta Que teu pai gosta Aí vão vir os três Agora tu chega num lugar Nem que tá cantando coisas que você não conhece Aí um dia eu chamei o cantor Eu falei Vem cá, dá uma... Uma observada aí Só tem gente novo no pagode? Não Então dá uma moral pra gente também A gente vem aqui, a gente bebe A gente conta com o salgadinho pra comer De qualquer forma, a gente tá vendo o trabalho de vocês Então, não custa nada retribuir o carinho que a gente vê A gente não vem aqui olhar pras paredes Vem aqui ouvir uma música A gente tá ouvindo É, dá uma equilibrada ali, né? Dá um... Faz um pouquinho ali Faz um pouquinho aqui E acaba agradando todo mundo que tá no ambiente E se você for nos anos 90 O Molejo cantava Traz a caçamba Traz a caçamba Samba tá aí Aí o Arte Popular já cantava outra parada Pagode da Amarelinha O Exalta já cantava outra parada O Zeca continuou cantando o lance dele O Fundo de Quintal continuou E tava todo mundo... Tava tudo rolando É que... A gente é muito exigente às vezes Mas é tudo samba, cara Uma coisa que eu percebi Quando... só quando eu conheci você Mas eu... Eu tinha essa impressão É que você não abandona nunca as suas raízes E tem gente que... Normalmente os que não são muito de verdade, né? Com... Com o perdão do julgamento Mas... Que... Quando faz um sucessinho Que já... Pá! E já acha que é o... Que é o tal Que é... Que a maneira de te cumprimentar já muda Já muda, é Que é aquele... É... Muita espuma pra pouco chope É... É... Isso aí você tem... Você encontra isso no... No... No teu meio também? O que mais eu vejo é isso Aquele que me chamava de padrinho já chega E aí, tudo certo? Eita... Como é que é? Aí dá um tapa no teu ombro Muda tudo Isso, sabe o que que é? Falta de orientação Por isso que o... O trabalho com revelação fazia Era um trabalho muito digno Porque... A gente se policiava A gente se orientava Ah, vocês? A gente o tempo inteiro Como um time de futebol ali Não é a toa que o mais chato do grupo Era o Mauro Eu era o sub-chato Era o sub-chato Era o sub-chato Era eu O Mauro era o chato Porque a gente ficava o tempo inteiro Oba Presta atenção no teu comportamento E esses moleques não tem isso Tanto que O cara estoura uma música e já acha que... Pá... Atravessou a montanha Não... Quando tu subir lá tu vai ver que tem muito chão pra andar E aí começa a menosprezar o outro E aí... Infelizmente no meio do samba tem isso O cara não vai no show do outro pra prestigiar ele Vai no show pra procurar um vacilo pra falar mal Puta Entendeu? Acho que em todo meio, né? Tem aqui do samba Mas no samba é brincadeira É... Exatamente No samba é Ih, não cola com esse cara não Que ele tá morto Morto? Que morto é esse? É aquele bagulho O avião decolou Ele vai ter que descer pra abastecer Ele vai ficar lá em cima o tempo todo E mesmo assim quando tá lá em cima Ele desce, passa o outro Levanta, chega pro lado, passa o outro Isso faz parte do mecanismo Peraí Tá chegando gente Vou dar uma... Segurar aqui Só que tem uns que descem e não voltam mais É... Antes de explorar um pouco o Anderson Pra gente terminar aqui com uma música e ele Com a participação dele Que é um... O Anderson... Ah, o Anderson Que é uma contratação aí de última hora Pra resenha aqui Pra... Participação do... Do Xande Assim tá bom demais Aí ó... Eu não posso ficar assim Ó... Antes de você contar uma quebrada do Carlos Alberto Que é uma... Uma pessoa que... Que eu amo de paixão É um cafajeste Sem vergonha Safado Mas... Fazer gente boa Se puder evitar é melhor Ó... Que que é isso aqui ó... Chamarote Que que é o chamarote É uma live que eu faço Que isso? Na segunda-feira pra bater papo com meus amigos Falar de música A gente tá fazendo aqui mais ou menos Só que a gente fala de música o tempo inteiro E aí... O chamarote É o camarote do Xande Pilares Puta... E aí é o chamarote Aí sim Então é toda segunda-feira? É No começo sempre tudo é mais difícil Eu queria que você contasse um perrengue Que você passou no... No começo ali da carreira Que... Das dificuldades ali de... O começo sempre é sempre difícil Sempre árduo Eu acho que o começo meu foi no Barracão Trabalhando Trabalhando no Barracão do Salgueiro E depois eu fui... Eu não tive dificuldade pra chegar no Salgueiro não A dificuldade foi pra chegar... Que eu gostava de cantar um negócio Embora eu nunca quis ser cantor Mas eu tive um momento muito difícil no Sambola Que eu frequentava a adega do Sambola Quando era na Suburbana Que agora é Dom Helder Que você passava ali a Igreja Universal E era um pouco mais pra frente Não era do outro lado da rua E aí eu ficava pedindo Pedindo, pedindo O cara não deixava Pedia, pedia Aí o cara começou a tomar bronca de mim O nome dele era Jairo E tinha aquela galera que cantava toda semana Ganhava um pichulé E eu ficava ali pedindo, pedindo Aí um dia Todo mundo fazia pedido por mim Até que um dia chegou no seu Zé Você dizia, bota o garoto pra cantar aí O que que o Jairo fez? Esperou todo um pagode acabar Não tem mais ninguém Me chamou pra cantar Aí eu fui cantar uma música Eu lembro que eu cantei essa música aqui ó Só você não vê que a vida não é assim Tinha uma harmonia difícil pra caramba Ficou eu cantando A banda todo mundo O piano foi pra um lado O baixo foi pro outro Falei que esse garoto não canta nada Não sei o que E constantemente eu ia embora chorando pra casa Puta vida Constantemente Eu chegava lá Aí um dia me botaram pra cantar no River Ele fez a mesma coisa Esperou acabar e me chamou Aí um dia eu encontrei com ele Tava com fome Ele falou, vamos ali, vamos almoçar Aí ele ficou emocionado e começou a chorar Eu falei, o que que houve cara? Não, porque pô Eu fui um pouco radical com você Se você tivesse sido bonzinho comigo Eu não tinha chegado a lugar nenhum Porque todos os seus que você protegia Infelizmente Embora tinham seus talentos Acabaram não acontecendo Então se você tivesse me incluído naquele bonde Nós não estaríamos aqui falando disso Então aquela coisa A gente vai rir disso um dia Isso é verdade Às vezes o que a gente acha que é sofrimento Amanhã se torna engraçado pra gente Ah, tá vendo? Uma das coisas que eu passei Foi isso E sempre o pessoal do molejo Estava sempre no caminho E eles aliviavam a minha Que era o grupo Estrela Negra Na época Tinha o Andrezinho, o Anderson, o Jimmy E aí sempre me dava uma moral Então eu cantava com ele E eu esqueci um pouco aquela história Se fosse hoje era bullying, né? Se fosse hoje capaz do cara falar que era bullying E aquilo criou uma casca Te tornou mais forte E aí Perseverou e... É, eu acho que o lado negativo Nem sempre é negativo por completo, né? Sempre tem alguma coisa Positiva ali Que a gente interpreta de forma errada Tá Eu vou agradecer demais Essa presença ilustre aqui do Xande Me dizer, reforçar que eu sou muito fã Que eu sou um cara apaixonado pela tua arte Por você também E pedir para as minhas paquitas aqui O... O Carlos Alberto tá parecendo um cotonete Positiva Nunca tomou banho de banheira, não sei a escola de samba dele, pode ser a mangueira Pode ser a mangueira, nunca tomo a saideira, ele bebe de primeira, nunca bebe a primeira E o Carlos Alberto, que nunca é de bombeira, já falou no meu ouvido, já falou a Lelê Oliveira E o Lelê Oliveira, cheguei aqui, ele tava com uma coceira, e não me apresentou, a danada da chopeira Falei pra não chamar, falei pra não chamar, cheio de pilares, muito obrigado, nota 10, tá louco Tamo junto